Olá pessoal, bem-vindos a Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje é mais um vídeo de quadrinhos. E a franquia da vez é Halloween. É uma das primeiras franquias slasher e uma das que tem a história mais peculiar de quadrinhos lançados. O primeiro filme do Halloween saiu em 78 e tiveram várias continuações lançadas nos anos 80 e 90, mas apesar de ser uma das primeiras franquias de slasher do cinema, ela foi uma das últimas a entrar nessa onda de adaptação de quadrinhos. A maioria das outras franquias começou a ter seus quadrinhos ali nos anos 90 com as adaptações oficiais de filmes. A franquia Halloween ignorou completamente essa febre e como a gente sabe, a franquia Halloween já é uma zona por si só no cinema, não precisava de mais quadrinhos complicando, né? Ao longo dos anos, a franquia foi reiniciada tantas vezes que tem, hoje em dia, quatro linhas do tempo diferentes. A linha do tempo original, que vai do primeiro filme até o sexto. A linha do tempo do H20, que pega o primeiro e o segundo filme e depois o H20 e o Ressurreição. A linha do tempo do remake, que são os filmes do Rob Zombie. E a linha do tempo atual, que é o filme original e a trilogia do David Gordon Green. Esses quadrinhos do Halloween, que foram os que eu encontrei, foram todos lançados entre 2000 e 2008. Então, felizmente, eles não chegaram a tempo de pegar essas duas últimas linhas do tempo aqui. Mas eles já são confusos o suficiente com o que tem. Porque essas histórias estão tentando muito tirar sentido dessa zona dessa franquia. E é até engraçado como o principal desafio de cada quadrinho desses não é nem entender a história, é entender em qual linha do tempo do Halloween ele está se passando. E essa também nem é a única particularidade desses quadrinhos do Halloween. Acho que de todas as franquias que eu já falei aqui nesse quadro de quadrinhos, ela é a que teve o histórico de publicação mais incomum de todos. A maioria desses quadrinhos são lançamentos muito específicos relacionados a um produto ou a um evento da franquia Halloween. São itens promocionais limitados, esse tipo de coisa. Só no começo e mais pro final que a franquia realmente tinha uma editora que estava lançando os quadrinhos de uma maneira mais tradicional. E ainda assim isso não durou muito, porque finalmente lá pra 2008, quando pareceu que iam ter quadrinhos do Halloween saindo mais recorrentemente, as histórias foram prematuramente canceladas e nunca mais houveram outros quadrinhos da franquia Halloween. Geralmente eu só diria ainda bem e faria alguma piada sobre os quadrinhos serem ruins, mas o pior é que essa franquia de quadrinhos é um caso raro. Igual a do Mestre dos Brinquedos, a pessoa que estava encarregada de escrever esses quadrinhos era alguém que era muito fã da franquia e realmente se importava com o que estava fazendo. O que, pra mim, em questão de quadrinhos sempre acaba saindo com um produto de melhor qualidade ali, né? Mas eu vou falar disso eventualmente. Primeiro, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram alguns quadrinhos do Halloween, onde vocês encontraram esses quadrinhos. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trascheira, seja membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo, a updates do que a gente está trabalhando aqui no canal e pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui através de votações. Então é isso, agora eu vou comentar sobre esses quadrinhos do Halloween. São nove que eu encontrei. E eu vou em ordem cronológica, né? Começar pelos primeiros que foram lançados ali entre 2000 e 2001. Foram uns especiais de Halloween, a data, lançados pela Chaos Comics. Foram três edições que seguem mais ou menos a mesma história, que se passa inicialmente, pelo menos, ali na linha do tempo original, depois do sexto filme da franquia. O nome do primeiro quadrinho foi apenas Halloween. Que criativo, né? Essa história segue o Tommy Doyle. E pra quem não lembra dele, ele é o menino lá do primeiro filme, que a Laurie Strode é babá dele e ele vê o Michael Myers e tudo mais. Nessa linha do tempo, nos filmes, ele vira o Paul Rudd lá no filme 6, nos anos 90, e descobre todo um culto satânico que louva o Michael Myers. O Tommy Doyle tá aqui querendo escrever um livro sobre a experiência dele. E pra isso, ele quer saber mais sobre toda a situação, sobre a história do Michael Myers no geral. Então, ele tendo atrás de umas anotações perdidas que o Dr. Loomis fez lá nos anos 60. O Michael Myers, nesses quadrinhos, é completamente onipresente e onipotente. Porque eu não sei como ele sabe tudo sobre a vida de todo mundo, sabe onde todo mundo vai e sempre chega lá primeiro. Isso é uma recorrente aqui. Então, ele chega lá antes do Tommy Doyle e mata o cara que vai dar as anotações pra ele. O que, na real, não muda muita coisa da trama. Porque o Tommy Doyle só entra no escritório mesmo assim, pega as anotações e vai embora. Mas aí, pelo menos, tem uma ceninha legal ali dele entrando no escritório sem perceber que o Michael Myers e o corpo do amigo dele estão ali atrás da porta. Essa história do Tommy Doyle, na verdade, acaba servindo como uma armação pro que eu acho que era realmente o objetivo desse quadrinho. Que são os flashbacks dos anos 60. Enquanto o Tommy Doyle vai lendo esses diários do Dr. Loomis, a gente vai vendo o que que tá acontecendo neles ali. E essa história, no final, se amarra no presente, com o Michael Myers atacando o Tommy Doyle. Mas aí, o Tommy consegue se defender, taca fogo na cabeça do Michael Myers e joga ele pela janela. Essa parte da trama continua no próximo quadrinho, mas o que interessa nesse primeiro mesmo são os flashbacks. A gente acompanha o Dr. Loomis mais jovem, lidando com o caso do Michael Myers ali. E a história é basicamente uma história slasher num hospital qualquer. O quadrinho começa apresentando vários personagens pra gente, que são os meninos que estão internados no lugar junto com o Michael Myers. Bem em estilo o filme slasher apresentando a lista de personagens que vai morrer ao longo da história. Tem um menino que cria um paralelo com o Michael Myers, porque ele também matou a irmã e tá preso por isso. Esse aqui, depois do quadrinho inicial que apresenta ele, ele nunca mais aparece de novo e não é relevante. Tem um menino gordo que tem um distúrbio alimentar. Michael Myers mata ele no chuveiro com água escaldante. Tem um menino religioso que fica citando a Bíblia o tempo todo. Esse é um clichê obrigatório de manicômio, qualquer filme de terror vai ter um desses. Ele morre numa passagem de tempo e fica só implícito que foi o Michael Myers que matou ele. E tem o garoto violento que faz bullying com os outros, porque é claro que tem também. Ele tenta atacar o Michael Myers no primeiro dia e acaba com um giz de cera enfiado no olho. Depois disso, o cara ainda oidece e vai lá pra solitária com camisa de força. Então é, é o seu elenco padrão de história de terror em sanatório. E claro que também tem o próprio Michael Myers, né? Todo o lance dele é que ele não demonstra emoção nenhuma e acha que o desenho representa bem essa apatia. Só que fizeram ele com os olhos claros aqui, né? Quando no filme o Dr. Loomis fica mencionando sobre como os olhos dele eram pretos e vazios. Quer dizer, às vezes eles não precisam ser pretos e vazios de verdade, né? Às vezes o Dr. Loomis tava sendo metafórico, ele tava sendo bonitinho ali na fala. Então, beleza. E aí você tá se perguntando, Osvaldo, esse foi um quadrinho lançado nos anos 2000. Cadê a gótica gostosa? E é claro que aparece uma. É uma médica que trabalha no lugar. E o Dr. Loomis não perde tempo. Ele já pega essa gótica pra chamar de dele. E é óbvio que ela vai morrer também, né? Porque, assim, faz um tempo que eu assisti o Halloween original. Mas até onde eu lembro, o Dr. Loomis não fica andando por aí com uma novinha debaixo do braço pra caçar o Michael Myers. Então, coitado do Dr. Loomis, ele encontrou amor, mas o Michael Myers empurrou ela do telhado. F no chat. Apesar de toda essa coisa que eu acabei de falar, esse quadrinho é mais sem graça do que parece. Porque todo o lance do quadrinho é que o Dr. Loomis não consegue comprovar que é o Michael que tá matando as pessoas. Então é bem aquele tipo de trama que a galera só some e aparece morta depois. E eu também não gosto muito dessa coisa do Michael Myers matar a noiva do Dr. Loomis. Porque é uma parada que fica muito pessoal demais e já começa a quebrar a continuidade com os filmes. Tu imagina que o Dr. Loomis lá no filme original teria mencionado algo sobre essa doutora Hill, a noiva dele que o Michael Myers supostamente matou, né? Aliás, eu acho ótimo como esses quadrinhos picaretas sempre tentam fazer essa coisa da referência no nome dos personagens. Essa história tem vários personagens novos e o nome deles é sempre algo tipo Michael Cyphers, referente ao Charlie Cyphers, ator do Sheriff Brackett. Ou Doutora Hill, por causa da Deborah Hill, a produtora do primeiro filme. Mas o pior aqui é quando eles colocam um cara chamado Doutor Carpenter. É tipo, é sério mesmo que vocês estão fazendo isso? Esses malucos devem achar muito inteligente fazendo essas referenciazinhas, né? Mas só parece que eles pegaram literalmente o primeiro nome que eles leram no pôster do filme. Mas aparentemente esse quadrinho foi sucesso o suficiente pra no ano seguinte os caras voltarem não só com uma, mas com duas continuações. A primeira dessa chegou com o título de Halloween 2, The Blackest Eyes. E ela começa exatamente de onde a outra parou, no presente, depois que o Tommy Doyle colocou fogo no Michael Myers e jogou ele da janela. O que é engraçado porque o desenho dessa daqui é meio questionável, sabe? Começa com o Tommy Doyle completamente brutamonte, herói de ação, e na página seguinte ele já volta a ser um cara mais magrelo, estilo Paul Rudd. Não sei o que aconteceu ali. Mas o que acontece depois disso é que eu acho que não tem nem como chamar de outro jeito. É literalmente Halloween Kills 20 anos antes de Halloween Kills. Já começando com o visual de máscara queimada do Michael Myers, que é a melhor coisa desse quadrinho e daquele filme também. Mas todo o conceito dessa história é pegar personagens secundários do filme original e trazer de volta pro Michael Myers matar. Então vocês lembram daqueles três meninos que faziam bullying com o Tommy Doyle no primeiro filme? Pois é, eles voltaram. Tem um foco maior aqui no Richie, que ganhou o sobrenome Castle, por causa do Nick Castle, o cara que interpretou o Michael Myers, né? Porra, que esperto. Richie no filme original é o menino que literalmente tromba com o Michael Myers saindo do colégio. E depois desse momento, tudo na vida dele deu errado. Ele perdeu dinheiro investindo, a mulher dele deixou ele e agora ele vende maconha. Vocês não estão felizes em saber disso, gente? Quando vocês assistem o filme original, é realmente uma ponta solta que a gente pergunta, né? Tá, mas e esse menino aqui? Será que ele virou um traficante divorciado no futuro? Ainda bem que esse quadrinho veio pra responder essa dúvida que todos nós tínhamos. O Richie então vai pra casa antiga dos Myers, porque ele quer se vingar da trombada que ele recebeu em 78, pra atacar fogo no lugar, mas ele acaba sendo assassinado. Os outros dois amigos dele aparecem aqui também, os dois também são assassinados, incluindo o Lonnie, que é aquele personagem que volta lá no filme de 2018. Mas tá tudo bem, gente. Não é a mesma linha do tempo. Só que a parada é que esses dois amigos morrem pro Michael Myers. O Richie não. A gente descobre que quem mata o Richie na casa Myers, na verdade, foi o Xerife Brackett. Xerife Brackett, aqui nessa linha do tempo, não é mais policial. E ele tava lá na noite de Halloween de Tokaya, na casa dos Myers, esperando o Michael Myers aparecer. E ele mata o Richie achando que ele era o próprio Michael Myers. Até aí, meio puxado, mas beleza, dá pra aceitar. O problema é que a história, depois daí, lembra que ela tem que seguir o filme 6, né? E aquele filme é uma zona de mitologia que não faz sentido. Então, o que acontece é que Tommy Doyle encontra Brackett. E a falta de sentido começa aí, porque o ex-xerife começa a falar como ele sabia da maldição de Thorne o tempo todo. E aí, o Brackett começa a falar como ele namorava a irmã do Michael Myers. Ele fala como ela era uma ninfomaníaca e que o Michael Myers provavelmente ficou com inveja e matou ela quando criança, porque ele era apaixonado na própria irmã. E aí, ele fala que o assassinato dela, que fez o Brackett querer virar policial no futuro, e que ele sempre soube que o Michael Myers era do mal. E é claro que nada disso faz sentido com nenhum dos filmes, né? Porque, no filme original, o Brackett não tem a menor ideia de quem é Michael Myers, e tá só duvidando o tempo todo desse papo que o Loomis tá lançando sobre o cara ser o mal encarnado, né? E se vocês acham que tá ruim, podem ficar tranquilos que piora, porque o Brackett decide refletir aqui sobre a história de por que o Michael Myers é tão malvado. A gente descobre que Haddonfield, a cidade toda, tá amaldiçoada. Isso porque ela foi construída por druidas lá em 1600, e o líder desses pagãos, quem era? Era o cara chamado Murphy Myers. Mas tem um problema nisso, porque a família Myers, na real, tá amaldiçoada desde dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás, maluco! Isso é muita coisa! Quem que jogou essa maldição neles? Foi o Pontius Pilatos? Então é, toda a família Myers sempre foi amaldiçoada, e as mulheres da família têm visões e podem lê mentes. O que me parece uma tentativa de justificar aquela conexão telepática que o Michael Myers tem com a sobrinha dele, Jamie Lloyd, no filme 5. Mas aí acaba que só complica a situação pra Laurie Strode, né? Que nos primeiros filmes ela não tem visão nenhuma, nem nada de telepático. Curioso que esse quadrinho prioriza a continuidade com a continuação zoada lá, que é o filme 5, do que com o filme original, né? Mas aí o primogênito de cada geração Myers acaba sendo o mal encarnado. O que é curioso, porque, de novo, isso tá acontecendo há dois mil anos. Tu imagina que a galera da família já teve tempo de se tocar, né? Que isso tá rolando. Do jeito que esse quadrinho coloca aqui, o Michael Myers começar a matar a gente não era uma surpresa pra ninguém. Aparentemente a cidade inteira já sabia que isso ia acontecer. Então, depois dessas várias páginas de nonsense positivo, Tommy Doyle e Sheriff Brackett são atacados pelo culto. E nesse quadrinho é curioso que o Tommy Doyle consegue ir mano a mano com o Michael Myers. Mas ele tem uma fraqueza na luta muito específica que são idosos com roupão. Os dois são capturados e presos no porão de uma igreja. Isso tudo culmina no Myers matando o Sheriff Brackett e Tommy Doyle explodindo a igreja com o Michael Myers dentro e sendo preso, culpado de tudo que aconteceu. Enfim, essa história é uma zona. A única coisa notável aqui é que tem um quadro que mostra umas crianças fantasiadas na rua pro Halloween. E as fantasias delas são meio familiares, sabe? Tem um cara narigudo, tem um palhaço, tem um que tem uns espetos na cabeça. E é o Slipknot, maluco! Essa pataquada continua com Halloween 3 The Devil's Eyes, lançado no mesmo ano. Essa daqui não dá pra falar que complica o simples, porque simples já não tava, então ela complica o complicado. Porque pelos rolês de culto e maldição da cidade e tudo mais, obviamente essa história se passa na continuidade original. Só que nesse quadrinho eles começam a mencionar eventos do tipo a Laurie Strode ter finalmente matado o Michael Myers cortando a cabeça dele fora, que é o final do Halloween H20. O que esse quadrinho tá fazendo é que ele tá sendo ousado e tá tentando amarrar essas duas linhas do tempo diferentes. O Tommy Doyle tá preso nesse sanatório, e aí o Homem de Preto, aquele vilão merda lá do filme 5 e 6, o líder do culto, aparece e fala que ele vai ser executado. Mas aí ele consegue escapar do lugar com uma certa facilidade. E quem acaba sendo outro protagonista dessa história é a Lindsay Wallace, a amiga de infância lá do Tommy Doyle do primeiro filme. Ela adulta que é uma repórter meio traumatizada, mas que tem um monte de prêmio e é famosa. E aí ela volta pra Redonfield pra escrever sobre a história do Michael Myers. Claro que é, né? É só essa a motivação da galera. E pra isso ela vai se basear nos diários do Dr. Loomis, que o Tommy enviou pra ela, não sei quando, porque, né, desde que ele terminou de ler esses diários, a gente meio que acompanhou tudo que ele fez até ele ser preso. Ele não teve tempo de mandar coisa no Sedex pra ninguém, não. Tommy, Foragiro da Justiça e Lindsay se encontram então, e eles ficam um tempo demais tentando tirar sentido dessa trama estúpida que tá rolando, até eles serem atacados pelo Michael Myers. A Lindsay então vai correndo pra casa Myers, onde ela tenta usar uma tática diferente contra Michael Myers. Ela chega lá, se olha no espelho, dá uma arrumada no cabelo e tenta dialogar com o Michael Myers, falando, pô, você não precisa matar mais ninguém, você já matou toda a sua família. Que é uma tática que não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Eles acharam que era Sexta-feira 13 parte 2 e que dava pra meter essa no final. Enfim, esse quadrinho termina com uma reviravolta de que o Michael Myers, que tá atrás do Tommy e da Lindsay, era Laurie Strode de máscara o tempo todo. Depois dela cortar a cabeça do Michael no final do H20, ela ficou doida, colocou a máscara e saiu aí pra matar a gente. Aparentemente, o cara que escreveu isso daqui tentou vender essa ideia pra fazer um filme que seria a continuação do H20 no cinema, mas isso nunca aconteceu e ele falou, ah, quer saber? Vou meter nesse quadrinho aqui então. Mas o mais problemático disso aqui tudo pra mim é que essa história segue as anteriores, né? Mas o cara quis escrever outra coisa, ele quis escrever uma continuação do H20 agora. Não tem conclusão nenhuma pra trama do culto, não tem conclusão pra trama do Tommy Doyle fugindo da galera, fugindo do sanatório, não tem conclusão pra esse personagem do Homem de Preto. Então, no geral, é só uma trama que não combina com nada. E é claro que também tem mais personagens com o nome espertinho, né? Aqui alguém menciona um detetive Yablans, que é o nome do Irving Yablans, um dos produtores do filme original, e um personagem chamado Wesley Krug, que é uma referência ao Wes Craven e Fred Kruger, né? Então, eu não sei, aparentemente acabaram os nomes no pôster do Halloween e o cara teve que olhar pro pôster de outro filme pra pegar nome pra fazer esse quadrinho, né? O próximo é um quadrinho que tem dois nomes, mas claro que tem. A história em si se chama Retribuição e Decida, mas ela é só uma pequena parte de uma revista maior chamada Retorno à Redonfield. E essa revista, na real, foi um livreto oficial de uma convenção que rolou em 2003 na Califórnia comemorando os 25 anos do primeiro filme. Então, olha só o naipe do conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. É um quadrinho dentro de um livreto de uma convenção que aconteceu há 20 anos atrás e ninguém se lembra. E o que tem nessa história? Bem, a gente já começa com mais um textão. Tem um prólogo imenso aqui que tá estilizado como se fosse um relatório confidencial e ele reconta a história dos filmes. O que é assim, né? Considerando que quem tá com esse livrinho na mão é a galera que tá na convenção de 25 anos da franquia, eu vou dizer que eles já são fãs e não precisam dessa recapitulação toda, né? Depois dessa recapitulação imensa, ele começa a descrever uma mitologia mais original ali que coloca um quadrinho numa linha do tempo à parte dos filmes e que eu acho que eles até tentaram fazer uma coisa meio autoconsciente, estilo pânico, que eles falam que o Dr. Loomis escreveu vários livros sobre a história e esses livros foram adaptados pra filmes que foram lançados e já tem nove continuações ou alguma coisa assim. Mas esse texto todo é só um jeito muito longo e meio preguiçoso de apresentar o protagonista dessa história. Já que no final do texto termina com ele falando Então sou eu, Daniel Atkins, eu sou o procurador, estou processando o Dr. Loomis e meu objetivo é tal, tal, tal. E aliás, isso é completamente irrelevante pra história porque a história é basicamente um diálogo desse cara com o Dr. Loomis e não tem nada a ver com o caso de processo que tá rolando. O que esse protagonista tá fazendo é só sendo uma pessoa péssima mesmo. Ele tá indo na noite de Halloween ir lá visitar o Dr. Loomis, que tá idoso, quase morrendo, num asilo e o que ele quer fazer é só tentar fazer o velho admitir que ele tava mentindo o tempo todo e encher o saco do velho. A gente já torce pro Michael Myers passar a faca nele, né? Mas isso não acontece. O Michael Myers, na real, tá preso em um sanatório em outro lugar e aí ele escapa, mata um monte de guarda, mas ele nunca encontra o protagonista da história e nem o Dr. Loomis. E eu nem sei qual era pra ser a moral da história aqui. Tem um monte de coisa aleatória acontecendo, tem um padre palestrinha, uma velha que cata lixo, se encontrando, encontrando o Michael Myers, mas ele não faz nada. E vocês já viram, porque eu tô ilustrando o vídeo com as imagens, mas eu achei a arte disso daqui horrível também. É tudo muito feio, feio demais. O personagem menos monstruoso desse quadrinho é o Michael Myers. E ainda assim, ele parece meio torto, meio esquisito, eu não sei por que desenharam ele desse jeito. Parece que ele foi tirar uma foto em grupo e meteram uma lente grande angular e ele ficou na ponta da foto, sabe? Ficou meio puxado, meio distorcido. E o pior é que, pelo que eu pesquisei aqui, esse nem foi o único quadrinho feito pra essa convenção. Nesse mesmo evento, estava sendo vendido o Halloween One Good Scare, um quadrinho exclusivo da convenção que hoje você encontra em qualquer lugar na internet. E é aqui que entra a figura mais importante dos quadrinhos de Halloween até o encerramento de atividade deles, que é o escritor chamado Stephen Hutchinson. O cara que, como eu disse no começo, surpreendentemente, parecia saber o que estava fazendo com a franquia. A coisa mais esperta que ele começou fazendo foi ignorar completamente a continuidade original e só dar sequência da linha do tempo do H20. A essa altura, Halloween Ressurreição já tinha lançado e a Laurie Strode já tinha morrido oficialmente pela primeira vez na franquia. E o cara usou esse evento do começo do Ressurreição, que é a morte da Laurie Strode, e ignorou completamente todo o resto de reality show e Busta Rhymes, o que também foi uma decisão esperta. E nessa primeira, quem ele coloca de protagonista é um personagem novo que é o filho do Dr. Loomis, que também é psiquiatra e que trabalhou exatamente nos mesmos lugares que o pai dele. Ou seja, é só o mesmo personagem de novo. David Loomis aqui fez uma promessa de que ele ia honrar o pai dele e não ia tocar em nenhum dos assuntos de Michael Myers nem nada que fizeram o pai dele ficar doido. Mas aí, quem aparece como paciente nova no hospital dele é a Lindsay Wallace, de novo. E David Loomis acha ela bonitinha, não resiste e vai ser o médico dela. O quadrinho é meio que só os dois no hospital conversando sobre o medo que a Lindsay tem do Michael Myers via atrás dela. E naturalmente, isso acontece. Michael Myers chega, mata a Lindsay, mas ignora o David Loomis, que fica só travado de medo e não consegue fazer nada pra ajudar ela. Mas o que eu gosto nesse quadrinho é que ele dá muita ênfase nessa questão do medo e como o Michael Myers usa o medo como tática de um jeito meio sádico assim pra zoar com a cabeça das vítimas dele. Ele aparece no Halloween passado pra dar um salve pra Lindsay só pra deixar um sinal ali, falar que ele vai voltar e deixar ela o ano inteiro paranoica achando que vai morrer pro Michael Myers. Aí no outro ano ele vai lá, mata ela e faz a mesma coisa com o David Loomis. E eu gostei desse conceito do Michael Myers assim. É uma parada bem mais interessante do que fizeram com ele na maioria dos filmes. Eu só não entendi por que que todos os personagens aqui tem um traço rosa no nariz. Sério, parece que tá todo mundo ou cheirado de cocaína ou com crise de rinite durante toda essa história. Mas no geral eu achei esse um quadrinho bem escrito e com boas ideias. E ele termina com uma deixa pra uma continuação direta ali, mas por treta de direito autoral essa continuação direta nunca aconteceu. E a gente nunca mais vai ouvir falar do David Loomis. Mas isso não impediu o Stephen Hutchinson de continuar fazendo quadrinhos de Halloween. E acontece que em 2009 ele lançou um documentário um filme chamado Halloween 25 Anos do Terror sobre a história da franquia e junto com o DVD do documentário vinha de brinde o quadrinho Halloween Autopsies. A franquia Halloween realmente tem os quadrinhos que vêm das fontes mais bizarras possíveis, né? A história desse é sobre Patrick Carter, um fotógrafo. Ele é estabelecido inicialmente num flashback dele criança no cinema assistindo a noite dos mortos-vivos do Romero, porque o pai dele era projecionista e fazia umas sessões ali só pra ele. É engraçado que eu sempre falo que o Noite dos Mortos-Vivos por ser um filme muito clássico do terror que tá em domínio público acaba sendo usado toda vez que qualquer filme picareta precisa de um filme pra passar ali. Mas olha, é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo em quadrinhos picaretas. Enfim, o pai desse cara teve um ataque cardíaco e morreu ali na projeção do filme o que traumatizou o jovem Patrick. Ele fica bolado com a ilusão e a falsidade do mundo do cinema e decide que o objetivo dele de vida agora é tirar fotos que capturem o real do mundo. E aí ele vai tirar umas fotos de gostosa de calcinha. É, o protagonista é aquele cara malo que fica chamando as amigas pra fazer ensaio de no artístico. Ele aceita um trampo que um cara suspeito de óculos pede pra ele conseguir tirar uma foto do Michael Myers. Esse cara que contratou ele nunca mais é visto, não é relevante pro quadrinho. Mas o que ele faz nesse começo é mostrar o tipo de foto que ele quer pro protagonista e ele acaba mostrando uma foto do corpo da Annie, a menina lá que morre no primeiro filme do Halloween. E o protagonista nesse momento brilha o olho e fala que ele não viu o trabalho de um assassino, ele viu o trabalho de um artista. A história então vira sobre esse cara tendo delírios de psicopatia, querendo se colocar no lugar do Myers, imaginando a namorada dele morta, ficando obcecado por fotos de cena do crime do Michael Myers matando mulher. O quadrinho dá muito a entender que esse cara é um psicopata que vai virar o próximo Michael Myers, né? E nisso ele começa a seguir o Dr. Loomis, porque é a melhor pista que ele tem de conseguir tirar essa foto do Michael Myers. Nisso o Dr. Loomis virou um velho derrotado pela vida, ele anda por Haddonfield sem motivo, todo mundo odeia ele, e ele tá no quadrinho basicamente pra encontrar com esses outros personagens pra eles fazerem uma aparição, né? Então ele encontra com a enfermeira Marion, que demorou pra ser resgatada do baú, né? Nos filmes ela apareceu mais constantemente. E também encontra com o Sheriff Brackett, que odeia o Dr. Loomis até hoje. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, também tem uma trama de uma autópsia que tá acontecendo no futuro, que os legistas estão ali falando que é mais uma vítima do Michael Myers, mas a gente não vê quem é essa vítima. E só pelo fato da gente não ver, já dava pra adivinhar quem é, né? Que é o próprio protagonista. A obsessão dele com o caso do Michael Myers e ele seguir o Dr. Loomis o tempo todo, acaba que coloca ele perto da outra pessoa que segue o Dr. Loomis o tempo todo, que é Michael Myers. Então Michael Myers mata o cara e soca uns rolos de filme dentro do olho dele. Quando revelam essas fotos, foi o cara fotografando a própria morte, o que significa que no final ele conseguiu tirar as fotos reais que ele queria. Uma conclusão legal ali de arco de personagem. Eu acho que é um quadrinho bem escrito, mas também é um quadrinho muito aleatório. Parece que o objetivo dele é que lá pelas últimas páginas ele tava servindo como um preparo pra um outro quadrinho que esse cara tava planejando lançar, que se chama Halloween Sam, contando a história ali dos últimos dias do Dr. Sam Loomis. Essa história, porém, nunca teve continuidade como quadrinho, mas o Hutchinson chegou a escrever ela como um conto ilustrado e publicou na internet. O problema é que o site que esse conto tava upado hoje tá fora do ar e eu não quis correr atrás de fontes alternativas pra encontrar esse negócio pra ler. Até porque esse vídeo é sobre os quadrinhos, não é sobre os contos do Halloween. Mas enfim, a parada é que esses dois últimos quadrinhos, apesar do lançamento bizarro em ocasiões extremamente específicas, foram bem escritos. E talvez isso tenha servido ali pra franquia finalmente ir parar nas mãos de uma editora maior. Então, em 2008, foram lançados os quadrinhos finais do Halloween pela Devils Duel Publishing, uma editora que é conhecida pelos quadrinhos de terror do Hackslash. A primeira história que eles lançaram foi uma chamada Halloween Night Dance. E dessa vez, eles fizeram uma história que é quase totalmente nova, que tenta pegar um pouco a vibe do filme original, e o único personagem já estabelecido da franquia que aparece nela é o próprio Michael Myers. E eu gosto disso, cara. Eu gosto da história do Halloween Independente. Essa franquia fica o tempo todo querendo amarrar tudo, querendo puxar a personagem secundária ou terciária do filme original pra tentar dar um significado pra história. E, cara, eu acho que isso tudo é só meio estúpido, sabe? A gente consegue fazer uma história funcionar só com o Michael Myers e personagens originais ali. E eu gostei do que fizeram aqui. Eu gostei da estrutura da história, que é não linear. A gente começa a história com três narrações diferentes intercalando. Tem a adolescente, meio modelo Final Girl estilo Laurie Strode, que tem algum trauma no passado e tem medo do escuro. Tem um casal que tá indo visitar essa cidadezinha no interior de Illinois pra ver se a família da namorada tá bem, já que eles não respondem mais no telefone. E tem uma garota que já começa a história presa no cativeiro do Michael Myers e tá tentando escapar. Essas histórias vão se conectando aos poucos ali. A garota presa consegue escapar, só que quando ela tá correndo do Michael Myers no meio da estrada, ela é atropelada pelo casal que tá no carro. Eles saem do carro pra verificar e o Michael Myers espeta a namorada do cara numa faca e leva ela embora. O que rola depois disso é que o maridão aqui leva a garota atropelada pro hospital, só que ele sabe quem é Michael Myers pelo status de lenda dele ali no estado de Illinois, né? Ele conhece as histórias, então ele quer salvar a namorada dele do Michael Myers, não confia na polícia e decide fazer isso ele mesmo. A garota é capturada e atropelada, coitada, tá tendo um dia péssimo. Tem um flashback mostrando como ela encontrou o Michael Myers ali, ela foi explorar uma casa velha no meio do mato com o namorado dela, procurando um lugar pra fazer uma festa de Halloween e o Michael Myers tava escondido lá. Inclusive, eles entrando na casa a primeira vez é feito com esse desenho aqui visto de cima que tem uma aranha pegando uma mosca na teia bem em evidência porque simbolismo, sutileza, são eles entrando na teia de aranha ali na armadilha do assassino. E mais tarde no quadrinho, quando outros personagens entram lá, eles repetem o mesmo quadro com a mosca e a aranha ali ainda. Do tipo, dias depois, elas tão ali na mesma posição. Às vezes não é de verdade, né? Só decorativo. Michael Myers colocou ali. Mas a garota atropelada eventualmente se recupera no hospital, dá o depoimento dela pra polícia e some da trama. Ela sobrevive, foi embora. A protagonista real da história é a garota com medo do escuro, né? Que é essa adolescente chamada Lisa. Ela é traumatizada e a gente descobre o que aconteceu com ela ao longo dos quadrinhos aqui, né? Que são quatro volumes. Ela era babá de uma criança que é o irmão mais novo da outra personagem lá, namorada do casal. E quando ela tava num passeio com essa criança no meio do mato, os dois acabaram entrando nessa mesma casa velha, o menino teve um acidente no porão e o Michael Myers trancou os dois lá dentro. Os dois foram encontrados algum tempo depois, mas esse foi um evento que deixou os dois traumatizados e ela com medo do escuro, né? Ao longo da história, ela vai recebendo alguns desenhos pelo correio que são desse menino que ela foi babá, mas esses desenhos vão ficando cada vez mais perturbadores. A gente eventualmente descobre que esse menino tá morto o tempo todo e quem tá mandando esses desenhos pra ela é o próprio Michael Myers. O que é engraçado porque essa é uma cena que eu queria ver. O Michael Myers parado com os giz de cera na mão fazendo uns desenhos de criança meio obscenos ali pra colocar na caixa da menina. Ele manda umas fotos da irmã dele pra ela pelo correio também e os personagens comentam sobre como as duas são parecidas. Então dá pra você deduzir o que aconteceu aqui. A menina entrou nessa casa velha sem querer onde o Michael Myers tava escondido, ele olhou pra ela e falou caraca, igualzinha a minha irmã, vou matar ela. E é isso, igual o primeiro filme foi o acaso ali que levou ela a cair na mira do assassino. Na maior parte da história aqui ela tá só tentando ignorar esses traumas e curtir o Halloween com os amigos dela, mas aí tem essas coisas do Michael Myers observando de longe, bem estilo o primeiro filme do Halloween. A arte deixa isso evidente, criando uns paralelos com cenas famosas ali que tem a Laurie no primeiro filme. Ou até outras cenas do tipo o cara que quer caçar o Michael Myers pra salvar a namorada, não sabe o que fazer, não sabe onde procurar o Michael Myers e deita ali do lado de uma árvore. E no fundo disso a gente vê o Michael Myers levando um corpo pro porta-malo de um carro e indo embora. Bem igual o Dr. Loomis procurando o Michael Myers e ele passando no fundo da cena no primeiro filme do Halloween. O próprio Michael Myers tem bastante destaque nessas histórias também, na verdade. Tem umas cenas meio introspectivas ali dele se olhando no espelho, vendo o reflexo dele mesmo criança, vendo a irmã dele e aí ele começa a esfaquear o espelho. E nesse quadrinho ele tá fazendo umas paradas mais tensas também. Ele antes de matar uma garota começa a brincar com ela, coloca uma maçã na boca dela, faz uns desenhos de maquiagem de batom. Ele deixa rastro de doce pro maridão lá seguir e o rastro de doce leva até o corpo da namorada dele que tá pendurado ali como se fosse uma decoração de Halloween. E pra falar a verdade parece bastante o tipo de coisa que o Michael Myers faz no Halloween de 2018. Pela brutalidade, pelo sadismo exagerado dele ali. Só que esse quadrinho foi feito dez anos antes, né? E algumas cenas de ataque aqui são narradas no ponto de vista das vítimas dele. Ele tá matando uma das amigas da protagonista e durante o processo a gente vai vendo todos os pensamentos dela ali no momento. O que é bem tenso, bem desesperador e uma ideia criativa pra um quadrinho de slasher. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa história também é longa demais. Tem quatro volumes e ele acaba se enrolando muito ali nos diálogos. Fica muito palestrinha. Os personagens estando páginas e páginas ali conversando e filosofando sobre envelhecer, sobre morrer e sobre questões da vida. O que acaba rolando na história é que o Michael Myers mata dois amigos da protagonista. A protagonista eventualmente encontra com o maridão e os dois vão pra casa velha no meio do mato onde o Michael Myers tá escondido. Aí o maridão descobre que a namorada dele tava morta o tempo todo. Michael Myers corta a língua do cara fora, mete uma máscara na cabeça dele e joga ele pra fora da casa onde ele é baleado pela polícia. Que é um clichê um pouco batido já, essa coisa do pessoa usando a máscara do assassino tomar tiro no lugar dela, mas ok, a gente aceita. E a protagonista com medo do escuro no final é enterrada viva pelo Michael Myers. E é isso, ele vence. Ele no final matou todo mundo de jeitos bem brutais e escapou sem sofrer nenhuma represália. Esse é o quadrinho de slasher mais deprimente, mais tenso que eu já li e eu curti bastante. E ele também tem essa qualidade meio cinematográfica aqui na arte, eu acho. Eles fazem umas transições de cena bem bonitinhas que você consegue ver e imaginar rolando num filme. E colocam alguns easter eggs também, tipo umas crianças usando as máscaras do Halloween 3. Essa é outra que demorou pra aparecer aqui. O próximo quadrinho lançado pela Devils Duo então foi uma antologia. Oh não! Essa se chama Halloween 30 Anos de Terror. Tem 5 histórias independentes do universo Halloween e a gente sabe que essas antologias de quadrinhos de terror geralmente é onde tá o ouro dessas franquias, é onde a galera surta mais. A primeira história tem o título de Trick or Treat, doces ou travessuras, né? Essa é uma que amarra uma ponta solta do final do filme original. Naquele filme o Laurie fala pra Tommy Doyle e Lindsay Wallace saírem correndo e pedir ajuda pros vizinhos. E aí eles só desaparecem do filme pra sempre. A história então mostra esses vizinhos, dois idosos, que atendem a porta, resgatam Tommy e Lindsay e chamam a polícia. E aí fala sobre como isso impactou a vida da velha ali, que agora sempre abre a porta pra todos no Halloween. Mais surpresa, o Michael Myers aparece na casa dela esse ano. E o que ele faz? Ele mata gente? Não. Ele coloca navalha nos doces que ela tá distribuindo pras crianças. Aparece sentado ali numa cadeira com cara de quem tá forçando muito pra dar uma cagada e vai embora. Nessa altura o Michael Myers tá virando meme já, né? Ele nem tá mais matando a galera, ele tá só aparecendo nos lugares pra fazer umas maldades menores ali e é isso. A próxima história se chama POV Ponto de Vista e essa eu acho que é mais um exercício de forma do quadrinho do que uma trama em si. É basicamente uma cena de morte que é o Michael Myers decapitando uma garota que venceu um concurso de beleza. Só que todos os quadros aqui ou são ponto de vista da vítima ou ponto de vista do Michael Myers. Eu achei simples mas achei bem efetivo. E o doido é que essa história ainda conecta no quadrinho de dois anos antes que é o Autopsies porque a morte da Miss Haddonfield aqui tinha aparecido em uma foto naquele outro quadrinho. Parece que o escritor minimamente preparou um universo ali de Halloween pros quadrinhos dele. A próxima história se chama Visiting Hours e é uma história conceitão esquisita. É basicamente a Laurie entre os filmes H20 e Ressurreição. Ela tá presa no hospital psiquiátrico onde o Michael Myers vai matar ela no começo do Ressurreição, né? E o quadrinho é ela viajando pensando num mundo alternativo no qual o Michael Myers nunca apareceu na vida dela. E mesmo nessa viagem o Myers aparece pra matar ela no final. Mostra que ela não consegue escapar do Michael Myers nem na imaginação dela. Tem uma outra aqui que se chama Tommy e o Bicho Papão. É sobre o Tommy Doyle que agora tá velho tá casado tem um filho e a mulher dele tá bolada que o filho pegou um quadrinho horroroso dele pra ler. E esse é um quadrinho do Homem Tarântula. É engraçado porque isso é uma fala mencionada lá no primeiro filme que a Laurie fala que o Tommy Doyle não consegue dormir de noite por causa dos quadrinhos de terror que ele lê e fala um monte de nome lá dentre esses nomes o Homem Tarântula. Nenhum daqueles quadrinhos existia de verdade mas aí o Stephen Hudson decidiu fazer virar real e essa história é basicamente uma justificativa pra gente ler uma história do quadrinho do Homem Tarântula. É uma garota que chega em casa e encontra o Homem Tarântula que parece o Grint de Cartola e ele tá cheirando as calcinhas dela. Eu queria que isso fosse piada mas não é tá no quadrinho. O Homem Tarântula então mata ela põe ela na teia dele e depois começa a mirar na amiga dela. Nada demais é só uma história de morte estúpida. Isso tudo acaba servindo no final pra inspirar o Tommy Doyle a escrever o próprio quadrinho dele e pelo que a gente vê ele desenhando ali parece que ele tá fazendo a Jamie Lloyd que é a personagem dos filmes 4 e 5. Então acho que no final isso aqui acaba sendo meio que uma piada. É como se a linha do tempo original ali da maldição de Thorne e tudo mais fosse só uma invenção ali do Tommy Doyle pra esse quadrinho dele baseado na história do Michael Myers. Pelo que eu vi essa história seria continuado em outro quadrinho chamado Halloween Marca de Thorne que ele chegou a ser anunciado, foi divulgado umas capas e tudo mais. Ele ia focar no Tommy Doyle escrevendo a história do filme 4, 5 e 6 ao mesmo tempo que ele também é assombrado pelo Michael Myers no mundo real dele ali. Mas os quadrinhos do Halloween foram cancelados antes desse ser feito e ele nunca viu a luz do dia. A última historinha dessa antologia se chama Compulsão por Repetição. Essa é mais uma história do Dr. Loomis. Parece que o Michael Myers invadiu o escritório dele de noite e deixou uma dica de onde ele vai atacar porque o Michael Myers agora é tipo o charada de Haddonfield ele tá completamente entediado. Dr. Loomis segue essas pistas e vai até uma escola encontra um cachorro esfaqueado acha que é uma piada do Michael Myers chamando ele de cachorrinho dele e vai embora. Enquanto isso o Michael Myers tava lá de fato matando uma professora e pendura o corpo dela pra todo mundo ver. Quando o Dr. Loomis volta pro escritório dele ele vê que o Michael Myers marcou agora que ele vai atacar a cidade inteira. Ou seja o Michael Myers realmente não tem mais o que fazer. O último quadrinho lançado de Halloween se chama A Primeira Morte de Laurie Strode. É uma história que teria três volumes mas só os dois primeiros foram lançados. Então é uma história sem conclusão. O que essa história faz é tentar amarrar a história da Laurie ali dos dois primeiros filmes com o H20 mostrando o que aconteceu com ela depois dos eventos lá do Halloween 2. E esses dois volumes que tem é basicamente ela tentando seguir a vida dela normal. E aí Michael Myers aparentemente está de volta matando gente na cidade outra vez e a Laurie vai pedir ajuda pro Dr. Loomis de novo. A gente tem uns flashbacks pra infância do Michael Myers nesse que são justificados como os personagens lendo o diário da irmã dele que ele matou lá nos anos 60. E aí acaba tendo umas cenas bem Halloween do Rob Zombie sabe? Que é a irmã largando o Michael Myers no meio do nada pra ir transar com o namorado dela no mato. Tentando dar aquela justificativa esquisita ali pro Michael Myers ser assassino sabe? E cara eu não sei se é porque esse não tem conclusão mas esse eu achei um quadrinho bem chato. Era só mais do mesmo sabe? Ah é personagem traumatizada perseguida pelo Michael Myers Dr. Loomis mandando paredões de texto falando sobre como Myers é o mal encarnado as mesmas dinâmicas de personagem as mesmas discussões e era meio óbvio onde essa história ia levar no final das contas né? Dr. Loomis e enfermeira Marion vão ajudar Laurie a forjar a própria morte e aí ela vai se mudar pra Califórnia que é todo o preparo pra acontecer o Halloween H20. Então cara nem precisa muito da edição de conclusão dessa história pra gente saber como vai acabar né? Enfim esses foram os quadrinhos do Halloween alguns aqui foram surpreendentemente bons apesar da história bizarra de publicação que tem. Pra mim o melhor quadrinho da leva foi o One Good Scare que foi uma história simples curta e que bota o Michael Myers como um assassino bem amedrontador e a pior de todas foi aquela do procurador que foi atrás do Dr. Loomis pra humilhar ele e essa história não leva nada a lugar algum. Qual dessas eu gostaria de ver num filme do Halloween? Night Dance a estrutura de trama não linear intercalando três núcleos diferentes os personagens legaizinhos e novos pra franquia também né? As mortes brutais até os enquadramentos meio cinematográficos dela ali eu acho que se transferisse isso pro cinema ia dar um bom filme do Halloween e é isso gente esses são os quadrinhos do Halloween e até a próxima. e é isso gente